Bom galera, igual eu te falei, eu acordei meio triste, meio... Correria né, preocupação de São Paulo Aí a dona da barraca me deu umas caipirinhas, me deu uma parada E tu pai? Mora onde aí? Já ganhou a pulseira lá Com a pulseira né, se lei né Se lei, o que tu faz aí? Com o sorriso dele Caldeirada? E o que que é isso aí? Caldeira do negão leva sururu, marisco, camarão, peixe, lagosta, tudo fruto do mar Arraia? Arraia tudo Aí tu tem quantos anos? Tenho 16 E você trabalha pra quê? Pra ajudar a comida dedicada né, na humildade, se eu mexo na boca dos outros, isso é errado Já teve oportunidade de fazer coisa errada pai? Poxa mãe, altas pessoas já me incentivaram e eu nunca... Por quê? Não fiz não, porque eu tenho dois irmãos já que eu faço uma coisa aí, eu faço ela tudo viajo mesmo Aí tu vai na praia todo dia que horas aí? Todo dia ou não? É melhor estar aqui ralando, com o braço doendo do que vir dentro Aí tu acorda que horas, todo dia? 6 e meia, 7 horas Aí faz o que? Aí eu me arrumo, se não consegue a caldeirada e vim pra cá Caldeirada é o nome, quanto custa? Só custa só de real pra tudo Aí tem tudo aí, dá pra mostrar aí? Dá, eu não fiz E veio com isso aí cheio hoje? Não, eu vim, eu tô só 5 litros E vendeu quantos litros hoje? Tem 4 Caralho, tá devagar hoje, hein, pai? Sai, então, descentar, é tão falado Você não pensa em desistir, não? Quando o dia tá fraco? Só que eu desisti, porque eu entendi que é bom Não tem dia da vitória, né, mãe? Sempre vai ter uma derrota, né? Sempre, pai, sempre Tem que ter uma derrota, sempre vitória, 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 não tá errado Tem que ter uma derrota, aí foi hoje a derrota Sempre ganhar, é triste, né? Mas é assim mesmo, né? Aí vai, se acabar com a frente, nada pode ler nada errado Isso aí, é tudo mola Pra comprar tudo, sai tudo, tem que dar quantos reais, você acha? Hã? Pra comprar e sai tudo Porra, mano, acho que tem 4 litros de caldeirada Dá quanto? Cada, cada, eu pego a, eu pego lá pra me revender a 30 reais que eu vim Aí cada litro é 50 reais que eu faço Tá, pega, pai, tem 200 pau, hein? Tem Pix, pai? Qual? Pix, você usa isso? Tem que usar Pix, pai Deixa eu transferir o Pix seu aí Eu não tô com o dinheiro aqui Vou ver se eu arrumo pra tu Tu não tem conta em banco, não? Não tem nada, eu queria ir, rapaz Ô, rapaz, deixou de... Tem um pau de coitado Vamos arrumar um Pix pra tu aí Pra eu não comprar essa caldeirada toda aí, pai E é isso, e agora? Qual que é a missão? A missão é esperar da hora aí Vamos andar, 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 ver se termina a culpa pra cá Que quebrada que você é? Oi? Ibura Como que é? Ibura Ibura? E qual o seu sonho? Eu tô com uma reconhecimento Ser policial, mas... Poder me ir aí pra estudar Vou me alixar no cartel, né? Seu sonho em ser policial por quê, pai? Porque eu tenho um amigo policial que me incentiva Agora eu não falei nada errado Pô, legal, pai E você, na busca do sonho, tá vendendo... Na caldeirada Então eu vou ajudar seu sonho, né, pai? Olha aí, calda aí É o certo, né? É o certo Macho Porra, pai Você se salvou, pai Quer ver? Você quer ver? Segura aqui, então Olha como Deus é bom Nem lembrava disso aqui, velho Deus é maravilhoso, pai Olha isso, pai Olha o que eu tenho aqui, pai Deixa eu pegar isso aqui, peraí Tá bem difícil de pegar Peraí, tá difícil de pegar, mano Ai, será que sai? Será que sai? Ajudar se você realizar seu sonho Sai, pai Você não sabe o que é, pô Você não tem nem noção do que é, pai Você já pegou na mão isso aqui? O que você acha o que é, pai? O que você acha o que é, pai? Uma literatura Hã? Uma literatura Deixa eu ver Vê quanto tem aí, pai 100 reais Caralho, Deus é bom, hein, pai Tinha 100 reais aqui, ó Ajuda já? Caralho, nem lembrava desse dinheiro, pai Olha lá Nem lembrava do dinheiro mais Oh, Deus é bom Me lembrei agora Vai querer ser rar de caldeirada? Não, caldeirada você sai distribuindo Quer caldeirada, pai? Tá pago aqui, ó Caldeirada? Põe lá, pai Vai lá, pai Vai lá pros pessoal lá Tamo junto? Tamo junto Caralho, foi salvo Fome do caralho O que que foi, pai? Fome do caralho, mano Essas horas, pai Três horas tu tá grávida, hein? Laricão, boy E aí, o que que não é isso aí? Você pede o iFood aí? Vamos procurar um posto aí, boy A pé? Vamos lá correr esse risco? Então deixa o celular aí, pai Vamos comer um dia Deixa o celular aqui, meu Macho? Macho Põe no saco, pai Se roubar Deu Cara, deixa a carreira daqui, mano Bora Vamos levar isso aqui, pai Se roubar é poucas e delas É, se roubar é poucas e delas Tá com a segurança do lado, porra Não vai se preocupar com ele O que era foi, galera? Três horas da manhã Ontem eu passei essa fome E hoje a gente vai, de novo Passar essa fome novamente Macho? Partiu Bora Bora pé, pai Bora pé, macho O cara vai levar nós Do que não tá levando nada de valor? É a vida, pô Olha a vida do cara Tu é doido, hein? Pai Tu vai, tu fala É um assalto Você fala, pô, eu não tenho nada É um assalto, ele disse Rapaz, só tem um cu Ele fez O cu é a morte Eu já tô aqui, olha Tá entendendo? Você mostrou, pai Mas ela tá, gente Estourou Vamos ali, pai Marcha 2021 é nosso Pega a chave Ninguém tira Foi, macho É a moto, pai Marcha, galera Tá bom, não? 12 de 36 É a pureza Sua moto Fim Nú Caralho Tu vai quebrar a moto, pai Quebrou a minha pão A moto Vou botar a lixa Adão Davi Moisés Adão Davi Moisés Estou ruim Perfeito Poupada Você tem carteira de motorista Eu não tenho nem de Dada, mano Mas motorista Eu sou indigente, cara Passa em três anos Em regime fechado No FéBank Sai do... Pô, oi? Pai, você tá cheio de desespero Tá batendo Para, pô É o seguinte, pai Se esse vídeo aqui Bater 100 mil likes Eu vou te dar Quatro mulheres De uma vez Num quarto fechado, pai Uma hora Amarrado Não curta não Essa porra desse vídeo Não, tu vai me matar O que que cês faz? Meu fim, velho O que que cês fez com os mulheres? Meu fim faz 100 mulheres É o que eu fiz O que eu fiz Elas que quase me matam É o que eu fiz, é Não gostou, não Você não vê a cara do indigente, não Não gostou, não Rapaz É bom por um quarto, né A primeira vai até boa Mas depois Que ela Galera, ele foi estuprado Peraí Foi quase isso Tu é doido É deitada no cu e gritaria Parecia que é quem tinha rola Ela não era eu não E ela não conseguiu Se sabe se fazer, não Ela não conseguiu Se sabe se fazer, não Caraca, pô Isso não é bom, não Deitada no cu Ontem o buraco Elas estavam enfiando o dedo Ficaram aí, pai Nem assim, não É um tambor de graça Todo mundo chega e meteu no dedo Devagar E ele deitado no cu E no biscoito Foi puta Aí, grande Mãe, grande Puxaram meus cabelos Comecei a ter respega no boneco Eu falei Ei, porra Não sou o boneco Flávio, não Mas aí, toma aí, né Por isso que eu tenho medo de mulher Eita, bicho bruto Tá, pede O meu Deus Acha Pega o cachorro no carro Acha Pega o cachorro no carro Você conhece o cara da onde Pra estar dormindo no seu quarto Ah, já tem um caso Mas porra É o que O meu coroa rica Ele pime em boca Tá perdido aí, pai? Tá perdido aí, pai? Não é, pai Escolhendo, né? Se realmente eu não podia nem escolher o que comer, né? Hoje eu escolho, graças a Deus Posso levar o que eu quero Entendeu? Deus é maravilhoso, velho Tá ligado? As coisas mudaram Minha vida agora é outra É macho, rapaz? É macho É isso, galera Muitas pessoas não tem opção, né? Eu sempre falo pro cremoso aí Essa parte motivacional que ele não tinha A gente tem Hoje ele tem Hoje ele tem Hoje ele tem a possibilidade de escolher aí Tá com nós Macho Cremoso Tira uma dúvida aqui, pai O que que você comprou aí, pai? Comprou o Fili Comprar a escova de dentro Faz uns quatro E eu começo com a mão de dentro Isso que eu ia falar, pai Faz quatro dias que você não escola Nem tem vergonha não de beijar as manhãs Acontece, né, bicho Tem que beijar o cara com um barco de gala do caralho Eu não acho Não acho Tem um amendoizinho Tem um amendoim Porque eu tô com a ejaculação precoce Tá mesmo? Gente, eu gozou Com o tempo, não Celação precoce Quatro dias sem escovar os dentes Bateia não, né, pai? Bateia e meio Com a mão, né? Ai Ok Ok Obrigado.